Oi, oi, meus queridos do canal Ângela do Receita, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente. Voltando aqui hoje para preparar mais uma delícia com vocês. Hoje vamos fazer um bolo de leite condensado, gente. E olha só que delícia. Hoje eu vou mostrar para vocês a receitinha antes do passo a passo. Aquele bolo bem gostoso, bem fofinho, não precisa de batedeira e nem liquidificador. A gente faz bem rapidinho a mão, hein? Olha, e o cheirinho do leite condensado é muito gostoso. E você aí que não é inscrito no canal, não perca tempo. Desce aqui embaixo, se inscreve e já deixa o like no vídeo. Bora lá então preparar essa delícia. Para preparar esse delicioso bolo de leite condensado, aqui em uma tigela vamos adicionar 395 gramas de leite condensado. Pode ser caixinha ou latinha, tanto faz. Vou colocar aqui e sempre usar os ingredientes em temperatura ambiente. Que isso facilita muito a massa ficar fofinha, né? E para você mexer aqui também é bem melhor. Tira bem aqui. O leite condensado sempre aparece alguém, né? Para raspar aqui o potinho, então até deixar um pouquinho aqui, ó. Junto aqui vou colocar três ovos inteiros e vamos mexer com a ajuda do fuê ou de uma colher até misturar bem esses ovos com o leite condensado. Ele vai formar aqui uma mistura bem homogênea, bem rapidinho. E se você quiser fazer também esse bolo no liquidificador ou na batedeira, também pode. Se você tiver um liquidificador aí forte que aguente bater massa, também pode. Eu dou sempre preferência em fazer assim na mão, né? Que daí todo mundo pode fazer. Só bater mesmo, gente, bem rapidinho. Só para agregar bem esses ovos com o leite condensado. Esse bolo, gente, é muito rápido. Rápido, fácil e delicioso. Do jeitinho que a gente gosta, né? Bater bem aqui e já vou vir com três colheres de manteiga ou margarina. Aqui eu estou usando manteiga, tá? Em temperatura ambiente. Vou colocar aqui e agregar aqui junto com o leite condensado e com os ovos. Em seguida, já vamos acrescentar a farinha de trigo. Vamos usar um copo, olha só. Um copo medido 250 ml. Pode ser um copo, uma xícara que você tenha nessa medida. 250 ml. E para facilitar também, eu estou deixando os ingredientes aqui embaixo na descrição. Em gramas, para quem gosta. Vou passar pela peneira, como sempre. Que é bom, né? Deixa o bolo bem fofinho. Solta bem a farinha de trigo. E aqui junto eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia de fermento químico para bolos. Bem rapidinho, peneira. Passa super rápido. Se você quiser, você pode fazer antes. Eu gosto de fazer aqui para vocês verem bem certinho como que eu faço. E aqui, gente, é só misturar. Volta com a colher ou o fuê que esteja usando e vai misturando. Até agregar toda essa farinha e o fermento. E a farinha de trigo das minhas receitas aqui, gente, eu nunca uso com fermento, tá? A minha farinha de trigo é sempre sem fermento. Eu gosto de adicionar o fermento à parte. Gente, só misturar bem até sumir toda essa farinha. E prontinho. Vocês acreditam que a massa do nosso bolo já está pronta? E o cheirinho de leite condensado. Agora eu vou colocar numa forma. Essa minha forma aqui tem 20 centímetros de diâmetro e 7,5 de altura. Mas você pode colocar na forma que você tiver. Pode ser quadrada, qualquer uma. E vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Começou a separar os ingredientes, já liga o forno pra pré-aquecer. Que esse passo é muito importante, tá, gente? O forno bem quentinho. 35 minutos de forno e o nosso bolo já está assado. Faz o teste do palito, ó, gente. Que pode variar o tempo de forno. Saiu limpinho e está pronto. Ficou bem douradinho. Dá pra ver que, ó, está bem fofinho. Agora eu só vou aguardar em 5 minutinhos e já vou desenformar essa delícia. Então, bora desenformar o bolo, né, gente? Quando eu faço o bolo, eu fico ansiosa pra desenformar e cortar um pedaço. Vou colocar aqui nessa minha boleira. Tô com medo que esteja quentinho, que ainda está bem quentinho. Então, eu vou usar aqui um paninho. Vou colocar aqui a boleira. Olha só. Vamos ver se ele vai soltar bem, né? Olha, gente. Solta super bem. Na hora que você for untar a forma, você tenta untar bem untadinho. E olha só que douradinho esse bolo, gente. Lindo, né? E o cheiro, quando eu tirei aqui a forma agora, subiu um cheirinho de leite condensado. Se você quiser, você pode fazer uma cobertura. Mas eu gosto dele assim, ó. Simplesinho com café com leite. Fica muito gostoso, gente. Bem delicioso. Vamos tirar um pedacinho pra ver se ficou bem fofinho, ó. Mas só aqui, ó. No cortar, você já percebe que ele tá super fofinho. É aquele bolo simples, sabe? Com gostinho de casa de vó. É muito bom, gente. Não sei se vocês conseguem ver a fumacinha aí. Mas ainda está quentinho o bolo. Olha só, gente. Olha só esse pedaço de bolo. Delicioso. E vocês viram aí que a receita é super fácil, né, gente? É vápido e útil pra fazer. Bem rapidinho. Termina de assistir o vídeo e bora lá fazer esse bolinho pra família. Olha a fofura da massa, gente. Olha, esse bolo é zero defeitos, tá bom? Você que não é inscrito no meu canal, tá bom? Ainda não se inscreveu? Desce aqui embaixo, se inscreve e deixa like no vídeo, viu, gente? Porque aqui tem várias receitinhas assim, ó. Bem fáceis e deliciosas. Um beijão e até a próxima receitinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.